Nove espécies de pássaros nativos eram mantidos em cativeiros em uma residência no bairro Santa Maria. No total, 35 aves foram apreendidas e recolhidas à sede da Polícia Ambiental de Lages. A proprietária foi autuada com multa de R$ 17.500. Além disso, ela assinou um termo circunstanciado pelo crime ambiental. A polícia chegou no local através de denúncia. Legenda Adriana Zanotto